Oi, pessoal! Hoje o nosso passo a passo será desse suplá. É um suplá simples, tá, pessoal? A cor dele é um pouquinho mais lilás, tá? Só que aqui no vídeo tá um pouquinho mais claro. E aí, eu fiz os detalhes dele com esse roxo, né? Que... Pra dar um destaque, né? E eu gostei bastante do resultado. Então, eu fiz esse suplá pra tá trazendo aqui pra vocês, porque eu fiz um vlog esses dias e eu mostrei pra vocês esse tapete aqui que eu fiz, pessoal. Usando, né, com sobras de rosa que eu tinha aqui em casa, tá? Então, eu ensinei a fazer as flores e esse modelo de tapete, tá? Tem aqui no canal também, que é o tapete super econômico, tá? Então, quem quiser fazer, só olhar que aqui no canal tem. Só que aí ele está com outro bico, tá bom? E aqui ele é todo, né, do mesmo jeito. Só que aqui, como eu queria reutilizar esses rosas, eu reutilizei eles aqui, tá? Mas quem quiser seguir o tapete todo de uma cor só, igual no vídeo que eu fiz o passo a passo, pode seguir que ele fica muito bonito também. Então, aí, eu fiz esse bico aqui, nesse jogo de tapete. E teve muitas amigas que me mandaram mensagem pedindo pra que eu fizesse esse bico aqui com vocês, tá bom? A criação desse bico não é minha, tá? Eu não tô me lembrando agora o nome da moça que criou, mas depois eu vou pesquisar e coloco aí na descrição do vídeo também pra vocês, tá? Se eu achar, eu coloco aí pra vocês. E aí, como teve muitos pedidos, né, pra eu ensinar a fazer esse bico, então, eu coloquei ele no suplá, ó, e é o mesmo bico, tá bom? Mesmo bico. E aí, a gente vai fazer agora o passo a passo do nosso suplá todinho, do início ao fim, tá bom? Pra quem quiser fazer o suplá com esse bico, tá bom? Então, vamos lá começar agora o nosso passo a passo do nosso suplá. E aí, vocês já ficam também com a ideia, né, de que pode estar usando em suplá, em jogo de cozinha, em tapete, jogo de banheiro, qualquer peça que você quiser, tá bom? Então, vamos lá ao passo a passo. Então, pessoal, voltei aqui pra passar pra vocês a medida, né, que eu esqueci de passar. Então, ó, ele tá com 38,5 cm, tá? Esse fio que eu tô usando aqui, ele tem o tex de 295, tá bom? Então, o tex dele é de 295, tá? Pra quem quiser fazer com o mesmo tex, tá? Eu vou usar a agulha número 2 e tesoura pra tá fazendo os arremates, tá? Então, eu vou fazer ele lilás com os detalhes aqui do bico roxinho, tá? Mas você pode fazer ele todo de uma cor também. E agora, eu vou colocar aqui pra vocês também ver o peso, né, da nossa peça, tá bom? Ó, 78 grama, tá bom? Então, agora vamos começar o nosso passo a passo. Então, pessoal, ó, eu vou fazer aqui o círculo mágico. Agora, aqui eu vou subir três correntinhas, né? Então, ó, duas, três correntinhas. Mais uma correntinha de separação, vou dar laçada. E aqui dentro do círculo, eu vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçada, venho no círculo e faço um ponto alto. Uma correntinha, laçada, venho no círculo mágico e faço um ponto alto. Então, assim, a gente vai trabalhar até ficar com 12 pontos altos, separados por uma correntinha, tá bom? Então, a gente vai fazer assim até ficar com um total de 12 pontos altos, tá bom? Sempre separado por uma correntinha. Então, eu vou terminar aqui de fazer e já volto pra nossa próxima carreira, pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, pessoal, eu fiz aqui, ó, três, seis, nove, dez, onze e doze, tá? Chegando aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha. Vou fechar aqui o círculo mágico, tá? Vou puxar aqui, ó. E agora aqui, eu já fecho, ó, venho aqui, vou contar uma, duas, três. Na minha terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá vendo? Agora aqui, ó, eu vou caminhar pra aquele espaço, ó, dá uma correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo, ó, puxando aqui por dentro. E agora aqui, eu vou subir três correntinhas. Vou dar laçada e aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçada, venho no próximo espacinho, dá uma correntinha e vou fazer mais dois pontinhos altos, ó. Vai ficar assim. Uma correntinha de separação, laçada, venho naquele espaço, no meio ali dos pontos e faço dois pontos altos. Então, essa carreira vai ser toda assim, ó. Dois pontos altos naquele espacinho, né? Dá uma correntinha e sempre com uma correntinha de separação, tá? Então, ó, eu vou seguir fazendo assim. Dois pontinhos altos pra cada espacinho desse, tá bom? Eu voltei aqui porque puxou um fio, né? Ó, tá? Então, a gente vai trabalhar essa carreira todinha assim. Fazendo sempre dois pontinhos altos separados por uma correntinha, tá? Então, ó, eu vou terminar de fazer a minha volta e já venho pra próxima carreira. Então, pessoal, ó, fiz aqui, tá? A segunda carreira. Já fiz uma correntinha. E assim, eu vou fazer sempre em todas as carreiras, tá? Eu vou contar uma, duas, três. E na terceira correntinha, eu fecho com o ponto baixíssimo, tá? Então, em todas as carreiras, a gente vai finalizar assim, tá? Aqui, ó, eu vou andar sobre o pontinho da frente, ó, com o ponto baixíssimo também. E venho pro espaço, tá? Então, todas as vezes, a gente vai fazer isso, tá? A gente vai fechar na terceira correntinha, vai caminhar sobre o ponto à frente, até chegar no espaço, tá bom? Em todas as carreiras, tá bom, pessoal? Que aí, não precisa ficar repetindo sempre a mesma coisa. Então, chegando aqui no espaço, vou subir as três correntinhas novamente, vou dar a laçada. E aqui dentro, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, essa carreira, a gente vai ter três pontos altos, tá? Porque aqui a gente conta com as correntinhas. Uma correntinha de separação, laçada, venho no próximo espaço. E aqui, novamente, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro. Ó. Uma corrente de separação, laçada, venho no próximo espaço. E vou fazer três pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espaço. E vou fazer três pontinhos altos novamente. Então, essa carreira vai ser toda assim, tá? Ó. E eu vou finalizar ela e já volto pra nossa próxima carreira, tá, pessoal? Então, pessoal, terminei mais uma carreira, tá? Fechei aqui, ó. Com ponto baixíssimo, caminhei, tá? Com ponto baixíssimo também, cheguei no espaço, tá? Então, aqui, eu vou subir três correntinhas, vou dar laçada e aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laçada, venho no mesmo espaço e vou repetir aqui dois pontos altos. Ó. Vai ficar assim, tá? Esse lequezinho. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Vou dar laçada, sem correntinha, tá? E venho no próximo espaço e vou repetir. Dois pontos altos. Uma correntinha, laçada e no mesmo espaço, dois pontos altos. Ó, vai ficar assim. Laçada, sem correntinha. Venho no próximo espaço e vou fazer aqui dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, tá? Mas, se vocês acharem necessário, pode colocar uma correntinha aqui, tá bom? Pra mim, ó, pro meu ponto, ele ficou ótimo assim, tá? Mas, se o seu ficar levantando, você pode colocar uma correntinha aqui no meio, tá? Porque o ponto da gente não confere muito, né? Então, você vai ver a necessidade aí que o crochê vai pedir pra você, tá bom? Então, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Essa é a nossa quarta carreira, né? É, ó, uma, duas, três, quatro. É a nossa quarta carreira, tá? Então, eu vou terminar toda essa volta e já venho pra nossa próxima carreira novamente, tá bom? Eu vou fazer ela toda pro vídeo não ficar muito longo, tá? E ter que fazer mais partes, né? Tá bom? Então, ó, vai ficar assim. Então, pessoal, ó, terminei mais essa carreirinha, tá? Fechei aqui já com ponto baixíssimo. Vou caminhar, ó, sobre o pontinho da frente, né? Fazendo ponto baixíssimo. Até chegar aqui nessa uma correntinha, tá? Entre o leque. Agora, aqui, vou subir três correntinhas. Vou dar a laçada. E aqui dentro, eu vou fazer mais um ponto alto. Ó, uma correntinha de separação laçada. Agora, eu vou vir aqui aonde eu não tenho a correntinha. Mas, entre um leque e outro, eu vou fazer também dois pontinhos altos aqui, ó. Tá? Então, vai ser dentro do leque e no meio do leque. Uma correntinha de separação, venho dentro do leque e faço dois pontinhos altos aqui dentro. Ó. Uma correntinha laçada, venho no meio aqui do leque e vou fazer dois pontinhos altos. Uma correntinha de separação, venho no meio do leque e faço dois pontinhos altos. Então, pessoal, esse suplá também é bom pra gente tá fazendo e reutilizando também sobrinhas de fio, tá? Como eu fiz nesse, ó, eu usei também os restinhos que eu tinha aqui, tá vendo? Esse marronzinho, eu tinha mais quantidade dele. Porém, esse barbante cru número quatro, eu tinha menos quantidade. Então, deu pra mim fazer o parzinho, tá? Porque não daria, né, pra eu fazer ele todo no barbante quatro. É, o parzinho. E aí, eu resolvi fazer ele assim pra tá reutilizando essa sobrinha do fio quatro que eu tinha parado aqui. Ainda me sobrou um pouquinho, mas deu pra tá fazendo o parzinho do suplá. Então, aqui, ó, eu fui trocando de três em três carreiras, tá vendo? Eu fiz três carreiras do marrom, que é o que eu tinha mais quantidade. E fiz uma carreira só do cru, que eu tinha menos quantidade, tá? Então, aí, também fica de dica pra vocês, tá? Reutilizar os restinhos, né, de fio que vocês tenham aí também, tá? Então, pessoal, eu vou terminar toda essa carreira aqui, que eu estou fazendo uma correntinha e dois pontos altos. E já volto pra nossa próxima carreira, tá? Essa aqui é a nossa quinta carreira. Tá bom? Então, vou terminar e já volto. Então, pessoal, ó, terminei aqui, tá? Mais uma carreirinha. Agora, eu vou caminhar aqui, novamente, ó, com um ponto baixíssimo, até chegar aqui na minha uma correntinha novamente. Aqui, eu vou subir três correntinhas, vou dar laçada, e aqui dentro eu vou fazer mais dois pontinhos altos. Porque essa carreira, a gente vai ter três pontos altos, uma correntinha de separação. No próximo espaço, três pontos altos, novamente. Então, a nossa carreira vai ser todinha assim, ó. Três pontos altos separados por uma correntinha. Então, na verdade, a gente vai fazer duas carreiras assim, tá? Essa carreira e mais uma igualzinha, tá? Três pontos altos e uma correntinha. Três pontos altos e uma correntinha, tá? As carreiras que der pra eu ir adiantando assim, né? Pra gente não ficar repetindo a mesma coisa, tá? Eu vou falando pra vocês. E aí, a gente vai seguindo, tá bom? Então, a gente tá, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, na nossa sexta carreira. Então, a sexta carreira e a sétima carreira vai ser igualzinho, tá? Três pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou terminar essa carreira. Vou fazer a próxima carreira, né? Que é a nossa sétima carreira, que será igualzinha. E na oitava carreira, eu volto pra gente dar sequência, tá bom? Então, você vai fazer a sexta carreira, né? Terminar essa sexta carreira que nós iniciamos. E vai fazer a sétima também, igualzinho, tá bom? E aí, eu volto pra oitava carreira. A gente dá sequência no nosso trabalho, tá bom, pessoal? Ó, então, a sexta carreira, a sétima carreira igualzinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, ó, já fiz a sexta e a sétima carreira, tá? Ó, tá ficando assim. Vai abrindo o seu trabalho, tá? Sempre a mesa pra ver como tá ficando. Agora aqui, eu já vou novamente caminhar, ó, sobre os pontos à frente, como sempre, né? Com o ponto baixíssimo, até chegar aqui no espacinho da uma correntinha. Aqui, vou subir três correntinhas, vou dar a laçada e aqui dentro vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçada e no mesmo espaço, mais dois pontinhos altos. Vai ficar assim, ó. Laçada, sem correntinha nenhuma, venho pro próximo espaço. E aqui, eu já vou fazer novamente, ó. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Então, essa é a nossa oitava carreira, tá? Ela vai ficar assim, ó. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Sem correntinha, a gente passa pro próximo espacinho, repetindo os dois pontos. Uma correntinha e no mesmo espaço, dois pontos. E assim, a gente vai fazer por toda a volta, tá? Se for necessário, né, aí pro seu trabalho, que você faça uma correntinha entre os leques, você pode fazer também, tá? Então, você vai fazendo e vai abrindo sempre o seu trabalho à mesa pra ver como ele tá ficando, tá bom? Então, ó, eu vou terminar essa carreira, né, essa volta, ó. E já venho pra nossa próxima volta, tá bom? Então, pessoal, terminei aqui, tá? Mais essa carreirinha. Deixa eu soltar o fio aqui. Terminei mais essa carreira, ó. Já caminhei, tá? Aqui pro meio, né, daquele lequezinho. E agora aqui, eu vou subir três correntinhas, tá? Sempre vai iniciar a carreira assim. Aqui dentro, no mesmo espacinho, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, ó, no meio do leque, eu vou fazer dois pontinhos altos. Ó. Uma correntinha, laçada, venho dentro do leque e faço dois pontos altos. Uma correntinha, laçada, venho entre um leque e outro e faço dois pontos altos. Então, essa carreira, a gente vai trabalhar ela assim, ó. Dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Então, a gente vai trabalhar dessa mesma forma aqui, essa carreira e mais duas carreiras. Então, a gente vai fazer três carreiras dessa mesma forma. Dois pontos altos e uma correntinha, tá? Então, o total, a gente vai fazer essa daqui e mais duas carreiras iguais a essa aqui, tá? E aí, pro vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou adiantar. E assim que eu tiver com as três carreirinhas de dois pontos altos separados por uma correntinha... Eu volto pra gente dar sequência, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira, vou fazer mais duas e já volto pra gente dar sequência ao nosso trabalho, tá bom? Então, três carreirinhas assim. Então, pessoal, olha só. Eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês, ó. A bordinha dele, tá? Tá levantando um pouquinho, não muito, tá? Ó. Mas, vai ser assim mesmo, tá? As próximas carreiras que a gente vai fazer, ele vai acertar, tá bom? Então, se o seu tiver ficando um pouquinho assim, com a borda levantada, é normal, tá? Então, até aqui, ó, que eu mostrei, falei pra vocês, né? Que a gente ia fazer três carreiras, ó. Com dois pontos altos separados por uma correntinha, eu já terminei de fazer. E do início até aqui, a última carreira, eu já tô com um total de onze carreiras, tá? Então, confere aí no seu, vê se tem onze carreiras certinho. Se não tiver, volta o vídeo e confere aí qual carreirinha que ficou faltando, tá? Então, temos onze carreiras. Agora, a gente já vai iniciar a nossa próxima carreira novamente, tá? Então, aqui, ó, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, né? Sobre o ponto da frente, até chegar aqui no meu intervalo, tá bom? Deixa eu puxar aqui um pouquinho o zoom. Ó, agora aqui, vou subir três correntinhas, laçada, e aqui dentro, no mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Com as três correntinhas, né, que nós subimos, então, temos três pontos altos. Uma correntinha de separação laçada, venho aqui dentro e vou repetir três pontos altos. Então, pessoal, ó, a gente vai repetir assim agora. Três pontos altos, deixa eu soltar meu fio aqui. Três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, essa daqui é a nossa carreira número doze. Ó, vai ficar todo assim. Três pontos altos separados por uma correntinha. Então, agora, a gente vai fazer o total de cinco carreiras dessa mesma forma, tá? Então, vai ser essa carreira que a gente tá iniciando mais quatro carreiras, tá bom? Quatro carreiras. Essa daqui e mais quatro carreiras igualzinha, tá? Que será três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, a gente vai ficar com um total aí de dezesseis carreiras, tá bom? A gente vai ficar com um total de dezesseis carreiras. Então, agora, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, tá? As cinco carreiras contando com essa que a gente iniciou juntas aqui. E aí, eu volto pra gente dar sequência, tá bom? E aí, a gente confere as carreiras também. Que assim não fica muito repetitivo, tá bom? As três carreirinhas, né? Que nós fizemos de dois pontos altos. E agora, a gente tá na carreira, nas cinco carreiras de três pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, terminei aqui, ó, de fazer as cinco carreiras, tá, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras com três pontos altos e uma correntinha, tá, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Agora, a gente já vai iniciar a nossa próxima carreira. Vou caminhar aqui pelos pontos da frente. Até chegar ali no espaço de uma correntinha. Chegando aqui, vou subir três correntinhas, laçada. E aqui no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçada, venho no próximo espaço. E vou fazer aqui dois pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada, venho no mesmo espaço. E vou fazer mais dois pontinhos altos aqui. Então, essa carreira, a gente vai trabalhar ela intercalada assim, tá? Dois pontos altos, uma correntinha. E aqui, o lequezinho, que é dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, aqui, vou fazer uma correntinha, laçada. No próximo espaço, dois pontos altos. Um, dois. Uma correntinha, laçada, venho no próximo espaço. Vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha, laçada, e no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Ó, a nossa sequência vai ser assim, tá? Por toda a volta, uma correntinha, venho no próximo e vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha, laçada, venho no próximo e vou repetir o lequezinho. Que é dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos no mesmo espaço. Ó. Uma correntinha e dois pontos altos, tá? Então, essa aqui é a nossa carreira de número 17, tá? Eu vou terminar de fazer ela todinha e já volto pra nossa próxima carreira, tá bom? Então, pessoal, terminei toda a carreira, tá? Já caminhei aqui pro espacinho da uma correntinha, vou subir aqui agora três correntinhas. E aqui junto, vou fazer um ponto alto. Ficando com dois. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, no meio desse leque e vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha, laçada, venho no espaço e vou fazer aqui dois pontos altos. Uma correntinha, laçada, venho no próximo espaço e vou fazer um ponto alto aqui juntinho novamente. Então, essa carreira a gente vai trabalhar todinha assim, ó. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos e uma correntinha, tá? Não esquecendo de fazer os dois pontinhos altos aqui dentro desse lequezinho, tá? Ó. Todos os leques a gente vai ter os dois pontos altos ali dentro também, tá? E em todos os espaços também. Então, agora, essa carreira será todinha assim. Uma correntinha, dois pontos altos, tá? A gente vai fazer assim por toda a nossa volta. Chegando aqui dentro do leque, vou fazer também dois pontos altos aqui dentro também. E assim a gente faz a volta toda, tá? Então, essa volta é assim. Eu vou fazer a minha volta aqui também e já volto pra nossa próxima carreira, tá bom? Então, pessoal, terminei aqui a carreira, tá? De dois pontos altos. E novamente, ó, ela tá ficando um pouquinho, tá? Levantadinho, mas é normal. Depois ele vai ficar bem certinho, tá? Então, aqui eu já caminhei pro meio aqui, onde eu tenho uma correntinha. E aqui eu vou subir três correntinhas e junto eu vou fazer mais dois pontos altos. Ficando assim com três pontos altos, tá? Três pontos altos, uma correntinha. E no próximo espaço, três pontos altos novamente. Então, agora a gente vai fazer assim por três carreiras também, tá? Dessa mesma forma. Então, vai ser essa carreira que a gente tá iniciando e mais duas, tá? Da mesma forma. Três pontos altos separados por uma correntinha. E aí, a gente fazendo essas três carreiras, tá? A gente já vai iniciar a parte do bico do nosso trabalho, tá bom? Então, três carreirinhas contando com essa daqui, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira, tá? Aqui nós começamos juntos e vou fazer mais duas carreiras, tá? Igualzinha essa aqui, que é os três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, essa e mais duas. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou e pra gente iniciar o nosso bico também, tá bom? Então, pessoal, com as nossas três carreiras prontinhas, né? De três pontos altos separados por uma correntinha, agora a gente já vai fazer a nossa base, tá? Pra tá fazendo o bico, tá? Então, aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar laçada. Vou pular esse ponto aqui do meio e no outro, eu faço um ponto alto aqui em cima dele, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui pra vocês. Uma correntinha de separação, vou dar laçada, vou pular, ó, esse espaço, vou vir aqui, ó, em cima do próximo ponto. E vou fazer um ponto alto, tá? A gente vai fazer assim, ó, agora por toda a volta. Uma correntinha, vou dar laçada, pulo o primeiro ponto aqui, né, do meio. Venho no último e faço um pontinho alto. Ó, ele vai ficar assim. Uma correntinha, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Deixa eu arrumar aqui, aqui, puxo o fio, né? Uma correntinha, venho no próximo ponto e vou fazer novamente aqui o ponto alto. Então, a gente vai usar agora essa sequência, ó, pra fazer a volta todinha do nosso suplá, tá? Pode ser usado como suplá e pode ser usado também como uma toalhinha, né? Vocês podem também tá fazendo mais carreiras ou menos carreiras, tá bom? Depois, vocês deixam no comentário aí pra mim o que que vocês acharam desse modelinho de suplá, tá bom? Então, meninas, ó, vou fazer toda a volta, tá? E quando eu terminar, eu já venho pra gente iniciar a parte ali do bico do nosso suplá. Então, pessoal, já fiz toda a volta, tá? Agora, a gente vai começar a fazer a parte ali do bico, tá? Então, ó, vou vir aqui dentro do quadrinho, vou fazer um pontinho baixo, tá? Que vai contar pra mim como uma correntinha. Vou subir mais duas correntinhas e assim fico com a altura de um ponto alto, tá? Então, agora aqui dentro eu vou fazer mais cinco pontos altos, tá? Então, eu preciso de seis pontos altos, ó. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos, tá? Contando com as três correntinhas, tá bom, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá bom? Uma correntinha de separação, vou pular um quadrinho e no próximo faço um ponto baixo. Ó, deixa eu puxar aqui, fica um fio. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, venho no próximo quadrinho e já prendo com um ponto baixo. Aqui também, se você achar necessário colocar três correntinhas, tá? Você pode colocar. Ó, uma correntinha de separação, vou pular um quadrinho e no próximo vou repetir aqui os seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos no mesmo quadrinho, tá bom? Ó, três, seis, tá? Uma correntinha, vou pular um quadrinho e no próximo faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, venho no próximo quadrinho e faço um ponto baixo. Uma correntinha, laçada, vou pular um quadrinho e no próximo vou repetir seis pontos altos. Então, a nossa sequência vai ser essa, tá? Pra gente fazer por toda a volta, tá bom? Então, eu vou terminar aqui de fazer minha volta e já volto pra nossa próxima carreira, tá? Que ainda tem mais uma carreira no lilás, pra depois a gente já voltar fazendo a parte do detalhe do nosso bico, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a volta e já venho. Então, pessoal, chegando aqui, ó, tá vendo? Aí, ele dá bem certinho, tá? Aqui, eu já vou fazer a minha uma correntinha, né? Vou contar uma, duas, três. E na terceira correntinha aqui, eu já fecho a minha carreira, tá? Então, ó, ele dá bem certinho, tá? Então, agora aqui, eu já vou subir, ó, quatro correntinhas, vou dar laçada e vou fazer um ponto alto aqui em cima do próximo ponto alto. Uma correntinha, venho em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto, ó. Uma correntinha, venho em cima do próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Então, aqui, ó, a gente vai ficar com seis pontos altos, novamente, separados por uma correntinha, tá? Aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nessa alcinha do meio e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, laçada, e aqui eu já volto fazendo, ó, um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Aqui, a gente tem que conferir certinho também, tá? Porque não pode faltar nenhum ponto alto. Uma correntinha, venho naquela alcinha e faço um ponto baixo, tá? Então, a nossa próxima carreira vai ficar assim, tá? E aí, eu vou fazer aqui por toda a minha volta também, tá? E aí, eu vou arrematar o meu fio. E já volto pra próxima carreira pra gente fazer o detalhe aqui com o roxo, tá bom? Mas, se você quiser fazer ele todo da mesma cor, você pode fazer também, tá? Então, vou terminar esse aqui. Pra mostrar pra vocês mais uma vez, né? E aí, a gente já dá sequência no nosso biquinho. Ó, fiz os seis. Fiz uma correntinha. Vou prender aqui com o ponto baixo, tá? Então, pessoal, vou dar sequência aqui na volta e já venho pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu terminei aqui, tá? A segunda volta, ó, do bico. E aí, já amarrei aqui o fio roxo, tá? É outra marca de fio, mas o tex é o mesmo, tá bom? Então, eu amarrei logo aqui depois do ponto baixo, tá? E aí, aqui eu vou fazer um ponto baixo, onde eu amarrei. Vou vir aqui, ó, pra dentro do espacinho. Fiz um ponto baixo também. Vou subir aqui três correntinhas. Vou vir aqui no ponto, ó, e vou fazer um pontinho picô. Já venho no próximo, ó, e prendo com ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Vou vir aqui no ponto e vou fazer o picô novamente, ó. Venho no próximo, prendo com ponto baixo. Aqui, agora, eu vou subir cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e prendo fazendo ponto picô novamente. Ó, ele vai ficar maiorzinho assim, tá? Venho no próximo, prendo com ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Venho no ponto aqui, ó. Faço picô. Prendo no próximo espaço. Vou subir três correntinhas. Venho aqui e faço o pontinho picô novamente, ó. Então, a gente vai ficar assim, ó. Dois menores, né? Com três correntinhas. E o do meio com cinco correntinhas, pra que ele fique maiorzinho assim, tá? Venho aqui, faço ponto baixo, ó. Vou dar duas voltas na agulha aqui. Vou pegar, ó, nesse ponto aqui central, ó. Esse aqui, ó, e vou fazer um ponto alto pegando nesse ponto aqui, ó. Ponto altíssimo, né? Ó. Ou ponto alto duplo, né? Fiz esse ponto aqui. Venho aqui, ó, no espacinho onde eu comecei, né? Faço um ponto baixo. Venho dentro aqui do espacinho e vou repetir o que eu fiz aqui novamente, ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço um picô, tá? Deixa eu tirar aqui o fio, o fio que tá aqui. Venho aqui e vou repetir. Três correntinhas. Prendo aqui, fazendo um picô. Prendo no próximo. E aqui no meio, ó, eu já vou subir cinco. Dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, faço o picô. Prendo no próximo. Vou subir três. E vou novamente fazer o pontinho picô, ó. Prendo no próximo novamente. Vou subir três correntinhas e faço o ponto picô. Então, é bem simples, tá vendo? Venho aqui nesse espaçozinho, ó. Faço o ponto baixo. Então, ó, fiz mais um lequezinho desse, né? E olha como ele fica muito bonitinho, né? E delicado. Chegando aqui, ó, vou dar duas laçadas. Vou fazer o ponto alto duplo aqui, ó. Tiro uma vez, tiro duas e tiro três, tá? Já venho aqui, fecho, ó, com ponto baixo. Já caminho aqui pro espacinho novamente. Vou subir três correntinhas e vou repetir tudo que a gente fez até agora. Tá, ó? Agora, é todo repetição. Tá bom? Por toda a nossa volta. Nesse do meio, eu vou fazer cinco. Dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e fecho. Então, pessoal, a gente vai fazer assim agora pra finalizar a nossa peça todinha, tá? A gente vai fazer a volta todinha. E aí, eu já volto pra mostrar pra vocês também como foi que ficou, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui. Vocês façam de vocês aí. E eu já volto pra mostrar pra vocês a peça finalizada. Então, pessoal, olha, finalizei aqui o meu suplá, tá? Fiz aí o joguinho, né? O parzinho de suplá nesse mesmo modelinho. E eu gostei bastante desse modelinho. E agora que ele tá pronto, eu tava olhando aqui e imaginei também que a gente pode fazer o cadacinho, né? De correntinha e tá passando aqui, ó, nesse caseadinho, né? Nesse vazadinho aqui de telinha ou caseadinho. E tá fazendo o lacinho também que ele vai ficar diferente e vai ficar bem bonito também. Tá bom? Então, pessoal, o nosso passo a passo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário aí pra mim, tá bom? Compartilha o vídeo com as suas amigas também, pra que mais pessoas possam fazer também esse modelinho. Se você fizer, me marca lá no Instagram, Andréia Artes, tá bom? Pra eu ir lá ver o seu também, que cor que você fez. E assim a gente inspirar umas às outras, tá bom? Então, pessoal, beijos. Fiquem todas com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.